Prepare o seu coração porque Deus vai falar contigo Em nome de Jesus Filho, a minha parte eu tô fazendo Mas você não vê Filho, começa a enxergar todos os meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte você não faz Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Escute Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Muitos fazem isso Você sempre volta a fazer o que fazia antes E volta pro começo E volta ao início Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão Eu vou mundo Filho, não existe ser que dois senhores Filho, chegou a hora de sair De cima do muro Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo Se você aceita o mundo no momento Você tem me negado Filho, não fica em recaídas O diabo veio pra matar, roubar e destruir Eu vim pra te dar a vida Aleluia Santo é o teu nome, Senhor Nós te adoramos, Pai Filho, é minha parte Eu tô fazendo, mas você não viu Filho, começa a enxergar Todos meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte você não vai Bom, filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Recebe aí, meu irmão Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre volta a fazer o que fazia antes E volta pro começo E volta Olha o que o Espírito Santo de Deus fala pra você nessa noite Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão É o mundo Filho, não existe servidor, senhores Filho, chegou a hora de sair Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo no momento Você tem me negado Filho, não fica em recaída O diabo veio pra matar, roubar e destruir Eu vim pra te dar a vida Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão Filho, não existe servidor, senhores Filho, chegou a hora de sair Filho, chegou a hora de sair Filho, chegou a hora de sair Filho, quantos querem, quantos querem essa presença Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo no momento Você tem me negado Filho, não fica em recaída O diabo veio pra matar, roubar e destruir Filho, eu vim pra te dar a vida Filho, eu vim pra te dar a vida Filho, eu vim pra te dar a vida Receba a vida de Jesus em nome de Jesus Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Filho, eu vim pra te dar a vida Filho, eu vim pra jear Filho, eu vim pra te dar a vida Filho, eu vim pra te dar a vida Filho, eu m toque o meu lado Filho, eu vim pra me casaria